Olá caros de votos da Virgem da Piedade, estamos aqui na última noite do novenário de Nossa Senhora da Piedade Estamos aqui com o nosso acerviço metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha Que nós tivemos a graça de presidir a última noite de novena aqui na nossa paróquia Dom Jaime, eu queria saber do senhor, qual é a sensação de participar aqui da festa da Virgem da Piedade? Eu não estou gostando dessa entrevista não Estão achando que estão me usando para ridicularizar, é? Não Não sei O senhor quer que a gente faça como? Não, de estar, muito obrigado, muito bem, Deus abençoe Tá bom, viu? Obrigado Espera aí, você está tranquilo Tiro, tiro Não sei Não sei Não sei Era só para o senhor passar uma mensagem para os senhores Isso assim, o senhor achou a festa, não é? A beleza da festa De deixar uma mensagem para os senhores, que com certeza são todos, mas venham apoiando Só isso Passa isso para nós O senhor quer fazer sozinho? Não, só Pronto, sozinho A gente está ok Sozinho, a gente vive num mundo muito complexo Passa de conta que está na voz de pastor e o tema é, nossa senhora da piedade Pronto Tá bom, tá bom Tá bom Tá bom